Kalkestis é um dos jedis mais recentes a serem reconhecidos pela galáxia e no canone de Star Wars, sendo bastante fraco em seu início, mas mostrando para que veio durante sua evolução como Jedi. É muito fácil gostar e se identificar com Kalkestis graças a sua personalidade e seu passado trágico, e que mesmo com tudo isso ele ainda decidiu voltar para fazer o que é certo. E hoje você vai ver que além de Kalk ser bastante surpreendente, ele é um dos personagens com a evolução mais rápida mostrada em Star Wars, acredito que perdendo apenas para Luke. Então, hoje abordaremos a sua história, atributos e poderes na força. E eu já adianto, esse vídeo vai se tratar apenas de Jedi Fallen Order, e o canone de Star Wars. Ou seja, não vai ter nada relacionado a Kalk em Jedi Survival, visto que o jogo ainda é meio recente e eu não joguei ou vi muito sobre. E também não vou mostrar nada sobre Legends. Durante o vídeo eu vou contando os acontecimentos da história, resumida e dizendo como ou quanto Kalk evoluiu durante os acontecimentos. Não se sabe quase nada da vida de Kalk antes de ele se tornar um padawan da ordem Jedi. Não sabemos do seu planeta de origem ou quem são seus pais, mas ele provavelmente surgiu, assim como todos os outros Jedi, sendo pegado de sua família desde pequeno para iniciar os treinamentos na força. Kalk, desde que evoluiu como Yongling, começou a ser treinado por Jaro Tapau, um Jedi da espécie Lasat, que tinha um rígido treinamento com seu aluno, sempre tentando forçar seu limite para se tornar melhor, às vezes até diminuindo ele, mas também enaltecendo seu aprendiz, para que ele supere seus limites. Kalk, com seus 13 anos de idade, já possuía a maioria das habilidades de um padawan, como o pulo Jedi, puxar, correr nas paredes e outras habilidades relacionadas à força. Porém, ele nunca foi um exemplo de habilidade ou prodígio, sempre falhando muito e muitas vezes travando em momentos importantes. A vida de Kalk veio a mudar, quando em um dia de treinamento, ele e seu mestre foram atacados por soldados-clones, já que se deu início à Ordem 66. Kalk e seu mestre tentam fugir da base em que estavam, mas Kalk acaba perdendo seu sabre de luz, e seu mestre se sacrifica para proteger seu aprendiz, antes de morrer e lhe dar o seu sabre. Antes de avançarmos e detalharmos mais a história de Kalk e seu poder, deixe-o explicar brevemente o funcionamento da força. A força é um misterioso campo de energia criado pela vida, que une toda a galáxia. A força dá aos Jedi, Sith e outros habilidades extraordinárias, como levitar objetos, enganamentos e ver coisas antes que elas aconteçam. Embora a força possa conceder aos usuários habilidades poderosas, ela também direciona suas ações. A força também oferece o melhoramento físico para aqueles que a usam, como se tornarem mais rápidos, fortes e resistentes do que as pessoas comuns, ou terem seus reflexos melhorados. O nível de um usuário varia da sua conexão com a força. Quanto maior a conexão, mais poderes da força ele possui, e mais forte ele é, e quanto menos conectado ele fica, ele mais perde força e poderes. Com tudo entendido, vamos seguir para a história de Kalk. Kalk acaba conseguindo se esconder do Império, que começou a sua caçada contra os Jedi, escondendo a força dentro de si, e tentando viver uma vida comum. Kalk agora possui seus 18 anos de idade, tendo-se passado 5 anos, desde a Ordem 66. Ele é um sucateiro comum, mas por obra do destino, ou da força, ele acaba tendo que usar seus poderes para salvar seu amigo, Pralph, que estava prestes a morrer. Kalk acaba indo embora do seu trabalho, com seu colega, e tem visões sobre a Ordem 66 e seu mestre. Até que seu trem é parado por um grupo de soldados do Império, e duas inquisidoras se apresentam, que são, os Jedi que sucumbiram ao lado negro, e agora cazam novos Jedi. Kalk acaba vendo seu amigo Pralph ser morto pela segunda irmã, e um confronto se inicia, mas Kalk consegue escapar por um trem, matando vários soldados do Império ao caminho, com seu sabre de luz, e é ajudado no caminho por uma pessoa misteriosa. Durante a fuga, ele acaba se encontrando novamente com a segunda irmã, e tem seu primeiro confronto com ela, e fica bem nítido a diferença de poderes entre os dois. Os anos de falta de prática fizeram com que Kalk perdesse quase todas as suas habilidades Jedi, e também ficasse mais fraco fisicamente. Eu até mesmo arrisco dizer que seu eu de 13 anos, conseguiria o derrotar facilmente nesse período, por ter uma conexão maior, técnicas e tudo mais. Mas Kalk não é de se jogar fora, mesmo com pouca conexão, ele ainda era capaz de reagir a inimigos comuns com certa facilidade, além de ser capaz de se esquivar de tiros de blasters, que não possuem uma velocidade tão consistente, sendo alguns muito rápidos, e outros tiros mais lentos do que bolas de beisebol. Mas eu andei pesquisando, e em Star Wars Squadrons, é dito que os tiros de blasters podem chegar a 1000 metros por segundo, o que daria seus Mach 2. O Kalk mais fraco já é capaz de desviar de tiros de blasters a velocidade do som, e Kalk também consegue resistir a alguns golpes de stormtroopers e tiros, mas isso em gameplay, então não sabemos se ele é realmente acertado ou não. Kalk acaba sendo salvo da Segura Irmã por duas pessoas, Seri, uma ex-mestre Jedi que se fechou para a força, e Gris, um baixinho mal-humorado. Kalk acaba sendo convencido a se aliar a eles, em uma nova missão, para procurar alguns artefatos dos Erfus, para conseguirem os nomes das crianças sensitivas à força da galáxia, e então reguer a ordem Jedi. Eles acabam indo para o planeta de Bugano, onde lá Kalk conhece um pequeno droide chamado BD1, criando uma longa e poderosa amizade. Kalk acaba podendo ter dificuldades com o planeta, e com as criaturas do mesmo, mas ele consegue restabelecer a sua conexão com a força, ao reaprender a correr nas paredes, desbloqueando a sua nova habilidade. Então ele e BD1 conseguem achar mais informações sobre a lista das crianças sensitivas à força, mas são direcionados a outro planeta. Antes, ou depois, fica a escolha do jogador, Kalk acaba encontrando o seu primeiro boss, o Ogdo-Bogdo, um tipo de sapo gigante alienígena, e ainda uma variante mais forte, que pode causar um pouco mais de trabalho para Kalk. Mas Kalk consegue vencer sozinho, mostrando um pouco da sua evolução. O jogo não deixa explícito, mas agora que Kalk ficou um pouco mais conectado com a força, a sua maestria com as habilidades foram levemente aprimoradas, assim como seu físico. Não sendo aumentos grandes, mas é notável que Kalk consegue aguentar mais pancadas de seus inimigos. Ao decorrer da sua jornada, e sempre que eu dizer que Kalk se conectou mais com a força, já entendam que ele ficou mais poderoso fisicamente, além de seus feitos. Após sua saída de Borgano, Kalk e a nave Mantis partem para o planeta Zepho, que estava tomado pelo Império para minerar antigos artefatos. A diretiva com codinome Projeto Alki foi encerrada depois que os ventos eletromagnéticos de Zepho e a fauna hostil se mostraram muito difíceis para o Império lidar. Kestis, guiado pela força, conseguiu passar e entrar numa turma de Elrond para procurar uma mensagem deixada por Cordova. Kalk acabou encontrando outra hologravação deixada por Cordova, dizendo-lhes para viajar para Kashyyyk e encontrar o Uktarfu. Voltando para sua nave, Kestis acaba tendo um confronto com um AT-ST, na qual ele consegue lidar ao utilizar suas habilidades de Jedi, e então eles saem do planeta. Neste momento, já é possível notar a evolução de Kalk. Kalk agora é capaz de lutar com muitos inimigos ao mesmo tempo, como defletir tiros de metralhadoras de blasters e até mesmo lidar contra um AT-ST, que são uma das armas de combate mais poderosas do Império. Mostrando um aumento em suas capacidades de reflexo e combate. Uma evolução e tanto, se parar para pensar que há pouco tempo, ele estava tendo dificuldades com blasters comuns e stormtroopers convencionais. Ao sair de Zerfu, Kalk não vai diretamente a Kashyyyk, e sim ao planeta da Tommy. Kestis e Pd1 enfrentam uma irmã da noite que exigia que eles deixassem o planeta. Quando eles se recusaram, ela ordenou que seus irmãos o atacassem. Pouco depois de escapar dessa ameaça, Kalk encontrou um andarilho, que alegou estar andando nas ruínas dos Zerfus. O andarilho viu que Kestis conheceu Merry, a irmã que o atacou, e ficou surpreso por ele ter sobrevivido ao encontro com ela. O andarilho então afirmou que gostava de viajar, estudando culturas extintas e filosofias mortas. Nada muito relevante ocorre com Kau em Tatumi, pois ele não avança muito no planeta, mas é notável que ele consegue ganhar uma certa habilidade em lidar com inimigos diferentes e mais místicos, como os irmãos da noite. Depois de pousar em Kashyyyk, a tripulação da Mantis se envolve em um conflito direto com um grupo de iniciais rebeldes. O insurgente rebelde Sal Guerreira tomou conhecimento das ações de Kestis e pediu sua ajuda para libertar o planeta. Sal e seus guerrilheiros estavam no meio de uma campanha para recuperar uma refinaria de seiva próxima. Depois de libertar os Urkis presos e tomar a refinaria do Império, Kestis ouviu o discurso da rebelião de Sal e recebeu um convite para se juntar a eles. Mas recusou porque não poderia abandonar a sua missão, mas Sal disse que o convite continuaria. Não achando o tafo no planeta, Carl acaba descobrindo uma transmissão imperial revelando que o Império estava perto de desenterrar a tumba em Zephu e parte para lá. E novamente Kestis evolui em seu combate, agora tendo que lidar com inimigos de elite do Império, como droides assassinos e os Poge Troopers, que são treinados para matar Jedi, conseguindo lidar com eles com certa dificuldade. Mas ainda assim evoluindo mais em sua experiência e conexão com a força. Carl nesse ponto é praticamente muito superior ao seu eu do início do jogo. Mesmo não tendo tanta ligação com a força, ele já era praticamente o nível de um padawama entrenado e destemido, capaz de lidar contra vários inimigos poderosos. Depois que Kestis voltou de volta para Zephu para impedir que o Império avançasse ainda mais na tumba, ele acabou caindo em uma madilha lançada pela segunda irmã. Ela revelou ser Trilla, a ex-padawama de série Junda. Depois de uma batalha perigosa, Trilla conseguiu obter vantagens sobre Carl. Quando Kestis escapou para a tumba, ele tentou ligar para a Junda, mas foi interrompido pela segunda irmã, que cortou seu comunicador. Aqui vemos um salto gigantesco na evolução de Carl. Carl anteriormente mal conseguia ferir a segunda irmã, sofrendo com seus golpes e para desviar dos mesmos. Agora, após as suas intensas batalhas e viagens pela galáxia, Carl se mostra ter uma das linhas de evolução mais rápidas do canone de Star Wars. Não só agora conseguindo durar contra a segunda irmã, como tomar vantagem em alguns momentos da luta, mesmo que claramente a segunda irmã ainda seja mais forte que ele. Depois de explorar mais a tumba, Kestis subiu em um sarcófago suspenso. No entanto, as forças da segunda irmã o alcançaram e a inquisidora ordenou que suas forças derrubassem o sarcófago. Encontrando-se caído na morte certa, Kestis novamente foi capaz de aumentar sua conexão com a força e puxou seu sabre de luz na hora certa, pousando com segurança em uma saliência abaixo. Ao sair da tumba, Carl e Bedeon encontram um log criptografado de Cordova, explicando que a chave para Bogano era um dispositivo chamado de Austrion e que ele teria que encontrar. Carl quando ia voltando para sua nave, ele acaba encontrando um droide e perde em um confronto para o mesmo, e então ele é capturado e acorda em um planeta misterioso. Ele consegue sair da prisão e recupera Bedeon e descobre que havia sido capturado pelo infame Socturmo e é forçado a lutar em um coliseu brutal. Kestis lutou contra várias criaturas diferentes e derrotou todas, além do droide que o havia capturado e roubado Bedeon, e então ele consegue fugir do planeta ao ser resgatado pela nave Mantis. No caminho para Cachique, Gwyn se aproxima de Carl, dizendo-lhe para pegar mais leve com Ceri, por causa que Carl havia pegado um pouco pesado com Ceri ao ter descobrido seu passado e a verdade por trás da segunda irmã. Aterrissando no planeta, eles encontraram o resto da resistência, que havia sido quase toda exterminada pela segunda irmã. Carl então encontra Tarfo, que diz a ele para escalar a árvore da origem, e então Mari, uma das combatentes, deu a Carl um respirador para ajudá-lo a chegar lá, e então os dois grupos se separam. Ele então acaba ajudando um pássaro voador gigante que voava nas redondezas, e com a ajuda do mesmo, ele chega até a árvore da origem, aonde descobriram que Cordova havia encontrado o Astrion lá há muitos anos, e que agora o Astrion estava em Datomi. Porém, Carl acaba sendo surpreendido pela nona irmã, e então eles entram em um confronto direto. Mas Carl consegue sair vitorioso, ao cortar a mão da nona irmã, e empurrar ela para fora da árvore da origem. Fica claro que Carl agora, já é nível de um inquisidor, pois anteriormente, conseguiu durar contra a segunda irmã, e agora mostrou ser capaz de vencer a nona irmã, em um combate feroz. Aqui já sendo um feito de força, visto que, Carl durante o combate, é capaz de vencer a nona irmã, em um combate de sabres, segurando a força dela, em vestidas, e a contra-golpeando de forma mais rápida e mais forte. E claramente a nona irmã, possui uma força sobre-humana, tanto pelo seu tamanho, quanto pelo seu porte físico. Chegando mais uma vez em Datomi, eles foram mais uma vez encontrados pela irmã da noite, que começou a reviver as suas irmãs mortas, para atacar Carl, enquanto o perseguiam pelo seu caminho. Antes de Carl conseguir chegar ao seu destino, ele e BD1 foram atacados pelo monstruoso Gorgora, que era um ser voador gigante, de no mínimo 5 metros de altura para mais. Porém, eles conseguem vencer a criatura. E então, entrando no templo de Datomi, após vencer o monstro, Kestin se foi então atacado por uma visão que assumiu a forma de seu mestre, sendo essa uma representação da culpa e perda de Carl. Derrotado pela ilusão e desanimado, Kestin tentou fugir de volta para Mantis, mas ele acabou encontrando o andarilho de antes, que se revelou ser Taro Malikus, um ex-mestre Jedi, que agora estuda o lado negro da força. Malikus pediu a Kestin para se juntar a ele, em busca de poder, mas eles foram interrompidos por Merrin. Ela levantou uma horda de mortos vivos para destruí-los, e então Carl conseguiu escapar do planeta por pouco, porém com seu sabre de luz destruído. Provavelmente, aqui são os feitos de Carl mais explícito do jogo. Carl não apenas consegue ferir, como aguentar várias pancadas de Gorgora. Quase um kaiju alienígena que possui uma força tão forte, que é capaz de quebrar estruturas de rochas e grandes áreas do mapa que variam de tamanho. Tendo, provavelmente, o tamanho de um quarteirão ou de alguns quarteirões, porém, essa escala de quarteirão não vai apenas para esse feito, e sim para mais um feito à frente. Esse nem é o inimigo mais forte que Carl enfrenta durante a sua jornada, visto que Talon é superior ao monstro, sendo um ex-mestre Jedi que vamos comentar mais para frente. Cary presenteou Carl com seus sabres de luz, embora seu cristal kaibe tenha sido vendido há muito tempo atrás para pagar as dívidas de Grease. Cassie se lembrou de quando estava no planeta com Yoda, quando era mais novo para encontrar o cristal kaibe, para construir o seu primeiro sabre de luz. Carl entrou nas cavernas e seguiu o chamado do seu cristal. Depois de encontrar o seu cristal, ele se dividiu em dois. Carl então acaba aproveitando, e com o resto dos sabres de luz de seu mestre, e os sabres de luz de Cary, ele cria um sabre de ponta dupla, semelhante ao da sua inimiga. E então, ele parte de volta a Mantis, mas acaba vendo vários soldados imperiais no caminho. Enquanto Carl e BD1 lutavam para voltar para Mantis, Cary bloqueou as comunicações do Império, e todos conseguem fugir do planeta. Carl percebe que a única maneira de derrotar a ilusão de Tapao, era abraçar o seu passado, e seguir em frente com seu trauma, superando ele. Ele então tenta argumentar com Mary. Cassie insistiu que Malikus mentiu sobre a Ordem Jedi, a imã da noite estava cética. E então Cassie se rejeitou Malikus como um Jedi, e passou a ela o seu sabre de luz, com uma demonstração de confiança, afirmando que possuir tal arma, não faz de ninguém um Jedi. Ele então acaba se solidarizando com a perda dela, e afirma que Malikus estava errado, em usar aquela dor para manipular a jovem. Mary então permite que Carl passasse, avisando que Malikus estava à frente. Malikus então tenta uma última vez virar Carl para o mal, mas acabou atacando Padawan, quando ele recusou. Carl enfrenta Malikus, e mostra ser inferior ao seu inimigo. Porém, ele acaba recebendo a ajuda de Mary durante o combate, e então os dois superam o ex-mestre Jedi. Carl então revelou que veio a Datumi para pegar o Astrion, e Mary concordou em ajudá-lo. Depois que Carl e Mary encontraram o importante dispositivo, a tripulação estava pronta para voltar a Borgano, e recuperar o Holocron, com Mary agora fazendo parte do grupo. Carl enfrentou um inimigo muito superior a ele, e que de primeiro momento, ele não conseguiria vencer sozinho. Porém, ele se mostrou conseguir segurar o confronto contra o mestre Jedi treinado. Isso sem ao menos ter terminado seu treinamento de Padawan, apenas treinando contra seus inimigos. Carl agora possui toda a sua conexão com a força restabelecida, chegando ao seu máximo de desempenho, e se tornando mais forte do que nunca. Taron era superior a Córgora, o que implica que Carl realmente superou o Caju, e ultrapassou o nível de um Padawan, para o nível de um Cavaleiro Jedi, quase se equiparando ao mestre. A segunda irmã, então, ordenou que suas tropas partissem para Borgano, declarando em voz alta que Ceri e Kestises não seriam capazes de se esconder dela para sempre. Chegando ao templo, Carl acaba vendo uma visão do lado sombrio. A morte e tortura se seguiriam, e Carl iria se render diante da segunda irmã, para poupar a vida de seus Padawans, levando a sua transformação como inquisidor. Quando ele acordou da visão, Carl finalmente encontrou o Holocron que procurava, mas foi interceptado pela segunda irmã. Depois de um duelo prolongado, Carl conseguiu ganhar vantagem, puxando o sábio de luz da moça para sua posse. Porém, ele acaba recebendo um eco da força, mostrando o passado de Ceri, Trila se tornando uma inquisidora, e Ceri acedindo ao lado sombrio. Quando ele voltou, a segunda irmã e o Holocron haviam desaparecido, e ele voltou para a nave. Carl diz que viu o passado de Ceri e se desculpou com ela, e agora com o sábio de luz vermelho de sua Padawan, Ceri nomeia Carl finalmente como Cavaleiro Jedi. Finalmente o poder de Carl reconhecido nesse ponto do jogo. Carl superou, e muito, seu eu do passado, sendo considerado finalmente um Cavaleiro Jedi. Perseguindo a segunda irmã, Carl e Ceri se aventuraram na fortaleza dos inquisidores, em Nun, para recuperar o Holocron. Carl triunfou sobre todas as forças imperiais em seu caminho, e viu Ceri lutando contra três push troopers simultaneamente, o que impressionou o protagonista. Carl finalmente chegou à câmera, mas sofreu um ataque da segunda irmã, e ambos acabam lutando. Percebendo que havia testemunhado seu próprio fracasso ao perder finalmente para Carl, a segunda irmã pôde sentir seus momentos finais chegando, e rapidamente gritou, Vingue-nos, para Carl e Ceri, antes que Vader a derrubasse. Carl e Ceri ativaram seus sabres, em retaliação ao perigo que Vader representava. Ceri saltou para Vader, de frente com seus sabres de luz. Isso se mostrou ineficaz, já que Vader foi capaz de afastá-la casualmente com um simples gesto. No entanto, Carl podia sentir o perigo que Vader representava, e, embora concordasse com a observação de Vader, que fugir era a melhor ideia. Carl não recuou. Vader foi capaz de superar Carl sem esforço, puxando ele com a força, antes que Vader pudesse matá-lo. Carl então tentou escapar do Lodzif, puxando uma peça do maquinário, para cima do mesmo. No entanto, Vader conseguiu parar o ataque sem esforço, antes de jogar Carl para fora da sala, e descer para a passarela. Quando Carl abriu a porta para sua fuga, Vader foi capaz de impedir que o sabre de luz entrasse em seu estômago, e usou a força para afastar Carl. Carl então tentou puxar seu sabre de volta, mas Vader o pegou no ar, e usou para esfaquear Carl em suas costelas. Quando Vader iria dar o golpe final, ele sentiu Ceri, que de alguma forma conseguiu escapar do abismo, na qual foi lançada. Enquanto Vader continuava em direção a eles, Cassies lembrou a Junda que ela ainda tinha uma escolha, e foi capaz de impedir a Ceri, que ela se juntasse totalmente ao lado sombrio. Vendo como isso só iria atrasar o inevitável, Carl usou a força para quebrar o vidro danificado que segurava a água, o que forçou Vader a desviar sua atenção para isso, em vez de massacrar Carl e Ceri. Eles conseguiram escapar por pouco, e Carl colocou uma máscara de inspiração em Ceri, e começou a nadar, tentando chegar à superfície. Porém Carl acaba ficando inconsciente durante a fuga, mas é salvo pela Merwin, e volta em segurança para a nave. Após tudo isso, Carl decide destruir o Holocron, para proteger as crianças na galáxia, e pergunta para todos, aonde eles iriam. E depois disso seriam os acontecimentos do livro, mas eu não li o livro. Bom, Carl é um Jedi que passou boa parte da sua infância treinando, mas que depois foi forçado a parar, o que travou a sua evolução. Carl a mover seria, um dos Jedi mais poderosos que veríamos, se ele não tivesse ficado, com 5 anos de atraso na sua evolução. Em força, Carl deve ser em um nível semelhante à série, nos seus tempos como Jedi, pois a mesma era capaz de destruir grandes estruturas com a força. E acredito que Carl também seja equivalente a Cananjarros, que foi capaz de mover asteroides no vácuo, para danificar uma nave, enquanto não estava em seu máximo de treinamento. Os feitos de destruir estruturas também se classificam pela sua vitória contra a criatura Korgora, que destruía estruturas gigantescas ao se chocar com as mesmas, e por ter conseguido se equiparar com Talon, que era superior à criatura. Mas, Carl ainda seria inferior à série, quando a mesma volta tendo seus poderes, visto que série foi capaz de segurar parcialmente Darth Vader, ao utilizar o lado sombrio, já Carl nem ao menos conseguia empurrar o vilão com a sua força. Já em velocidade, inicialmente Carl é capaz de defletir tiros a Mech 2 com pouco treinamento, e mais para frente, ele se mostrou ser capaz de defletir tiros de metradoras de blaster, e eu acredito que Carl era capaz de lutar contra Darth Maul, porém por conseguir acompanhar os inquisidores e Talon. E não sabemos se Talon é inferior a Maul, mas sabemos que Maul supera os inquisidores, assim como Carl supera eles também. Eu não estou dizendo que Carl conseguiria vencer o Maul, mas eu acredito que Carl sim conseguiria reagir a Maul, e já foi dito que Maul foi capaz de dar split-plits em 5 pessoas, o que é algo subsônico, além de que Carl deve estar próximo disso. Mas Carl também vai além, pois assim como a segunda irmã, Carl possui a habilidade de se mover como um burrão, de alta velocidade, até por personagens com velocidades superiores a ele, por alguns momentos, como foi com a segunda irmã, e série também é mais rápida que Carl, quando tem seus poderes retornados. Em meu veredito, Carl é no mínimo capaz de se mover em velocidades massivamente hipersônicas em seu combate, sendo capaz de lutar contra seres rápidos, e até alguns bem mais rápidos que ele, como a segunda irmã e a série. Mas é inferior a personagens que através de feitos são capazes de lutar na velocidade da luz, como Maul e Darth Vader, mas ele também se mostrou capaz de defender um ou dois golpes de Darth Vader. E, em força, Carl é realmente bem forte, porém, não é um dos mais fortes, acredito que é porque esse é o seu início da jornada. Mas ele é comparado a série, sem seu lado sombrio, que conseguia destruir estruturas gigantes com a força, e a Cananjarros, que sem ao menos um alto treinamento, conseguia mover as heróis grandes para se chocar contra naves. Além de, claro, conseguir superar a Nuniman, que temeia o solo ao cair, e ter superado Gorgora, que era capaz de destruir áreas gigantes, do tamanho de um quarteirão ou para mais, apenas chocando seu corpo na área. Se você gostou do vídeo, deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E se você gostou também, e quiser apoiar mais, comenta simba, foi ajudar muito o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo, e quis comentar no canal. Recado dado, espero que tenham gostado, e até a próxima!